Sabe como é a poça nova é o mar na praia do jazz Linda passista da praia na ração Porta-bandeira da manhã, balaganda na pele Parangolé, parece dançar mas virou um balé E o mestre sala da paixão cai na sedução Se você quiser mandar no meu sorriso Se você quiser me dar o que é preciso Venha sambar no meu coração Se você quiser mandar no meu sorriso Se você quiser me dar o que é preciso Venha sambar no meu coração Se você quiser me dar o que é preciso Sabe como é a poça nova é o mar na praia do jazz Linda passista da praia na ração Porta-bandeira da manhã, balaganda na pele Parangolé, parece dançar mas virou um balé E o mestre sala da paixão E o mestre sala da paixão cai na sedução Se você quiser me dar o que é preciso Se você quiser mandar no meu sorriso Se você quiser me dar o que é preciso Venha sambar no meu coração Se você quiser me dar o que é preciso Se você quiser me dar o que é preciso Venha sambar no meu coração Se você quiser me dar o que é preciso Venha sambar no meu coração